Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina da tarde, indo me arrumando pra ir pro colégio, gente. Tá bom? Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito e aperte o sininho das notificações. Então, bora lá! Gente, eu vou começar a arrumar aqui meu quarto, porque olha isso aqui. Tá uma zona aqui na minha cama também. É, aqui não tá tanto na cama, mas na minha penteadeira tá uma zona. E vou arrumar também aqui a cama do meu pai, que tá uma bagunça. Gente, eu tenho 3 minutos e 53 segundos pra eu poder gravar o meu vídeo, tá? Então eu não vou ficar enrolando. Vou arrumar aqui a cama, minha penteadeira e a minha cama e já venho, tá bom? Aí, gente, voltei aqui. Eu demorei bastante, porque tava fazendo a outra parte do vestido, né, gente? Olha. Daí eu fiz dois aqui, ó. Fiz dois, que eu tô fazendo squish, né, gente? Daí... Gente, provavelmente vai ter que ter parte 2, tá? Tava... Ah, meu Deus, gente. Bom, tava fazendo aqui os negócios, daí agora eu vou terminar de fazer squish e volto novamente. Deu, gente, já fiz o squish, já arrumei meu quarto. Agora eu vou arrumar a cama do meu pai, né? Colocar esse pacote de biscoito no lixo e vou tomar um banho. Gente, já separei minha roupa. Minha roupa tá aqui na cama, já. E, gente, já tô enrolando pra arrumar essa cama aqui. Eu não quero arrumar, mas vou ter que arrumar. Deu, gente, já arrumei a cama. Arrumei aquelas coisas, né? Mas tem que tá... Tem que dar pra falar que tá arrumada, né, gente? Agora eu vou tomar um banho, vou me arrumar. Tô com a roupa aqui do uniforme. E eu vou tomar um banho e já venho. Deu, gente, voltei. Tomei banho, tô aqui com o cabelo molhado. Já coloquei a roupa, olha. Já coloquei a roupinha do colégio na uniforme. Eu vou colocar um casaco do colégio também amarrado na cintura, caso me dê frio, né? Porque aqui ia ter que tá friozinho. Coloquei o casaco, olha. Tá aqui. E agora eu vou pentear meu cabelo. O creme de pentear que eu vou usar vai ser esse daqui, da Seda. Passar aqui no cabelo. Gente, sério, ele... Opa. Ele é muito cheiroso, gente. Eu adoro ele. Ainda mais, né, gente? Que meu cabelo é grandinho. O cabelo não fica cego. Fica bem hidratado e super cheiroso. Eu adoro. Olha só, gente. Já pentei o cabelo. Olha só. Lisinho. Olha. E tá bem brilhoso, né, gente? Meu cabelo. Olha, gente. Penteei o cabelo. Ficou assim. Ficou super macio e muito bom. Tá, gente?